A Autoridade Posto Administrativo Balibó exige o governo a colocar o Corpo Bombeiro Fon, a destaca Iha Batugadei. Berta Teli, quarta-feira, Administrador Posto Administrativo Balibó, Procópio Cairo Hateten, Dada Uneposto Batugadei precisa destacar o Corpo Bombeiro Fonsira. No nebel apoio-serviço, bengira acontece a situação de emergência rumo e terreno. Comandante Corpo Bombeiro Fon, município Bobonaro, Vitorino Lopes, confirma, membro Fonsira Nebe, a Fon, a Lais, recruta e a município Bobonaro, se ia faz estágio. No ne, bengira remata faz estágio, a Fon colocaba posto Sira Nebe Precisa. O recrutamento no Hala Oteona, agora é o bombeiro ser na luta e a sanulures em prima, composto do Mane Sanulures em Tolu e Fetorua. O recrutamento no Hala Oteona e agora em manos Ihaona, o que é provisório, se agora é o estágio em Maliana. O estágio em Maliana, depois de ser estágio em Maliana, se continua a fazer uma formação. O comandante Bombeiro Fon afirma, mas que o governo recruta no membro Fonsira Nebe, mas bem parte a infraestrutura sem dificuldade, lhe lhe o menos transporte. Membro Bombeiro Fon nebe recruta para o município Bobonaro, a mutuxa nulo resim lima, composto do Mane Sanulo Resim Tolo, no Fetorua, na Indrua. Rússia Fronteira Bobonaro, Humberto dos Santos, RTTL. A tu retang informação factuais não atuais, que te halua, inscreva-se e rekanal RTTL, hanehan botão notificação. For comentário, no fai tutang, va media social Siraceluk. Obrigado.